Cripto ative a sua mente. Você poderá se tornar um mendigo digital em 5 ou 10 anos, se não entender isso definitivamente. Nos últimos anos, especificamente na última década, vimos a intensificação de um processo de queda das moedas fiduciárias, como o dólar, o real, o euro e, muito eventualmente, o começo da falência financeira da civilização. Esse movimento inflacionário, aliado a uma política de juros reais negativos, está tendo o potencial de desestruturar as bases da economia real, bem como de provocar pobreza maciça àqueles que não compreendem corretamente o fenômeno. E seu patrimônio será diluído se você não entender isso. O Banco Central do Brasil, o Federal Reserve americano e a grande maioria dos governos e instituições responsáveis pelas políticas monetárias no mundo intensificaram as suas ações expansionistas na impressão de moedas quase que de maneira exponencial durante o ano de 2020, durante a pandemia. Cerca de 50% dos reais existentes foram todos impressos apenas no ano de 2020. Mais dólares foram impressos em julho de 2020 do que em 200 anos de história da nação americana. Mas, normalmente, isso não é precificado, pois a maioria está olhando para os índices inflacionários mentirosos, como o IPC ou IPCA e tantos outros. O mercado de renda fixa se tornou perda fixa definitivamente. E o mercado de renda variável, para quem entende dele, pelo menos nos últimos dois anos de pandemia, conseguiu apenas manter o poder de compra do investidor com grande luta, o que já é uma grande coisa. Paralelo a isso, você abre qualquer meio de comunicação financeiro e é assolado por notícias de moedas de cachorro, NFTs de macacos, ações memes e empresas deficitárias valendo verdadeiras fortunas. E o mais preocupante é o nível em que isso está acontecendo. E não dá para voltar atrás. Esse cenário iniciou-se nos anos 70 com uma diminuição das taxas de juros e a impressão de dinheiro sem lastro em ouro, provocando inflação em todo o mundo, incluindo os países desenvolvidos. Acontece que o cenário macroeconômico da época era significativamente mais propício para uma normalização da política monetária. Atualmente, tentar retomar as rédeas da inflação e dos juros certamente terá impactos profundos em todos os setores da sociedade. A maioria dos estados hoje são deficitários e acumulam dívidas que se aproximam ou ultrapassam 100% do seu PIB. Um aumento da taxa de juros suficiente para conter a inflação poderia tornar os estados insolventes em um cenário calamitoso para um dos maiores mercados do mundo, o de títulos de dívidas governamentais. Se os governos vão deixar a bolha estourar ou se vão manter esse cenário até o limite do possível, é algo impossível de se prever. Presume-se que o grande reset mundial seja parte do plano das elites globais para lidar com esse problema. Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar ela. E o famoso plano B, ou plano Bitcoin, tornou-se o principal incentivo para a migração de pessoas e agora de instituições como bancos e empresas nos últimos anos que certamente tentam fugir da pressão inflacionária, passando nos últimos dois anos a buscar o dinheiro digital como reserva de valor. O Bitcoin, uma rede monetária descentralizada, resistente à censura, sem permissão, aberta, open source, levemente deflacionária, capaz de transformar energia em hash power para a proteção da própria rede, surgiu nos últimos anos como uma moeda nativa da internet. Nos últimos 12 anos de sua história, o Bitcoin venceu sistematicamente todos os índices acionários e foi de longe o melhor ativo da década. Agora, o criptoativo alcança a marca de um trilhão de dólares, cerca de 10% da capitalização do ouro, e a possibilidade dele se tornar espontaneamente o novo padrão monetário da humanidade, ou no mínimo, o principal ativo de reserva de valor. O surgimento de um padrão Bitcoin vem do criptoativo ser a evolução lógica do dinheiro, uma tecnologia superior que vencerá o ouro e o dólar, assim como a internet substituiu o telégrafo como o principal meio de comunicação. A outra parte desse anseio vem do fato de que, caso o Bitcoin dê errado, talvez não haverá outro bot salva-vidas tão eficaz para se segurar. Certamente todo esse cenário econômico seria uma tragédia sem precedentes sem o Bitcoin, e estaríamos próximos a nos tornarmos uma verdadeira Venezuela global. O Bitcoin, ouro, imóveis e outros ativos no mercado de capitais, em conjunto, podem hoje constituir uma cesta balanceada de ativos, com o objetivo de se proteger contra a decadência do dinheiro fiduciário. Chegou a hora de definir o seu futuro e da sua família. Você vai deixá-lo na mão dos políticos ou nas suas? Os políticos querem que seus filhos sejam independentes, ricos e inteligentes? Ou imbecis, pobres e submissos? O que você acha? O cenário nada animador é o sistema financeiro totalitarista condenado e a solução individual, o Bitcoin e o criptomundo que está surgindo. Um dinheiro digital imutável, portátil, aberto, descentralizado, anônimo e escasso, e que pode tirar de governos o controle do capital e produzir um verdadeiro renascimento da história do capitalismo como conhecemos. O segredo é entender essa tecnologia, suas causas e consequências agora, antes que tudo que já está acontecendo se concretize definitivamente, privando-o da oportunidade inerente das grandes oportunidades nascituras. Em outras palavras, cripto ative sua mente ou poderá perder o barco hiperveloz do mundo financeiro digital. Te vejo no próximo vídeo e Deus abençoe a sua vida.